Nós mostramos aqui no Agromais que o Fórum do Futuro promoveu um seminário para debater sobre o futuro dos alimentos e a sustentabilidade do planeta. Para falar sobre como foi o seminário, recebo agora o Fernando Barros, que é diretor de comunicação e estratégia do Fórum do Futuro. Olá, Fernando, seja bem-vindo mais uma vez aqui no Agronotícias. Eu que te agradeço, Tiago. Está no seu programa uma honra. É uma honra toda minha de recebê-lo aqui mais uma vez. Então conta para a gente aí qual a avaliação que o senhor faz aí do seminário. Foi, olha, foi realmente um momento histórico, porque a gente conseguiu situar... A mensagem do ministro é muito ampla e talvez eu vou falar de um outro seminário que encaminha tudo o que foi feito no último evento. E também desemboca dez anos de trabalho do Fórum do Futuro alinhando parcerias e visões. Desta vez, o seminário vai ser no dia 26 com o Banco Mundial, o FIDA e com o apoio da UFV e a participação da FAO. O resumo que vem do outro evento, do Um Dia no Futuro, é o seguinte. Nós estamos numa grande convergência de crises, de ordem diversa. Elas coincidem num aumento de forma muito perigosa para nós aqui no Brasil, que produzimos alimentos. E o ministro acha que nós temos uma grande oportunidade de transformar mais limão em limonada. Ou seja, botar todos esses atores em uma panela só, para a gente conseguir aterrissar conhecimento das tecnologias sustentáveis que já existem, que já foram desenvolvidas, mas ainda não chegaram ao pequeno e ao médio produtor. Que hoje são séries de problemas por falta desse apoio. Então, tirar um pequeno e ao médio produtor das salas de soluções é o objetivo maior. Através disso, você enfrenta a questão climática, você enfrenta a questão da fome, você enfrenta a questão da desigualdade, que você gera renda e emprego de base sustentável na região tropical, e você enfrenta uma questão hoje extremamente sensível, que é a questão da migração forçada. Se você consegue, pequeno produtor, permanecer na sua terra com dignidade, para que você vai se aventurar na busca de uma, por vezes, mortífera aventura de migratória? Então, é um ganha-ganha para todo mundo. E o primeiro painel do seminário do dia 26 já vai ser discutindo a inclusão social e tecnológica dos 15 médios produtores rurais, e com isso está linkado à segurança alimentar. Com o ex-ministro Paulo Haddad, com o professor José Siqueira, e com o Rafael Zavala, que é o representante da FAO no Brasil. De fato, pelo que você disse para a gente, foi o Fórum do Futuro muito bem avaliado dentro desse seminário. Agora, Fernando, eu vi também que teve uma parceria muito importante que vocês conseguiram fechar durante esse evento. Eu gostaria que você falasse para a gente qual é essa parceria e o que ela vai representar para vocês e do Fórum do Futuro para continuar debatendo essas questões da produção de alimentos e a sustentabilidade a nível do Brasil e também mundial. Bom, a parceria com o Sebrae, que se consolida cada vez mais, o Sebrae faz o papel da antiga Embraterra, adaptada aos dias de hoje. Ele faz o link entre esse conhecimento que existe e o pequeno e o médio na ponta. O nosso desafio, o foco é exatamente esse. Mas a amplitude dos debates, a qualidade dos debates e o encaminhamento para esse novo seminário e que estão assinando talvez com uma globalização dessa mensagem, porque a ideia é a gente trazer a FAO, trazer o Banco Mundial, trazer, quem sabe, o World Food Program da ONU e juntos montarmos uma estratégia para atuar nesses problemas. O ministro Fábio Sra. Paulinelli sempre diz o seguinte, a grande revolução é a gente parar de atuar nas consequências, como, por exemplo, construir um muro no Rio Grande para impedir a entrada de gente da América Latina nos Estados Unidos. Atuar e passar a atuar lá onde estão os problemas. Se você cria renda e emprego na agricultura, escala essa renda e emprego, não faz só produto agrícola, mas transforma esses produtos em bens industrializados, você acaba retendo as pessoas no país de onde elas vêm, na sua cultura, junto com a sua família. Isso pode ser muito mais efetivo e contribuir diretamente para a redução da migração. Agora, tem dois outros temas no seminário que eu gostaria de acentuar para você. O primeiro, o segundo painel vai ser comandado pelo Evaldo de Lela, nosso conselheiro, que também é presidente do CNPq. Ele vai discutir a necessidade de democratização do alimento e das tecnologias que já existem, junto a pequenas e médias produtores. Quais mecanismos... Existe muita coisa legal. A gente estima que mais de 50% do saber sustentável produzido ainda não chegou ao campo. Como fazer isso? A ideia é debater a possibilidade de termos um hub que sistematize todo esse conhecimento, uma parceria internacional com todas as nações tropicais e apoio das nações desenvolvidas, para a gente pensar novos mecanismos de transferência do saber e atuar lá onde estão ocorrendo o chovê. Por fim, um painel sobre a projeção da imagem do agro como fator de risco. É uma abordagem nova. Nós estamos discutindo esse problema do diálogo agrociente-sociedade desde 2017, quando fizemos o primeiro seminário no CNPq sobre isso. Mas agora é um momento muito oportuno. O mundo está muito confuso. As barreiras do diálogo são cada vez maiores. E a imagem que a gente projeta, que o Brasil projeta lá fora, passa a ser um fator determinante do risco de negócio no agro no Brasil. E isso a gente vai discutir, inclusive com a participação de um professor da Universidade de Indyborg. Está certo, Fernando. A gente vê que tem muita coisa para fazer. A ação de vocês é muito louvável discutindo a produção de alimentos e sustentabilidade. As parcerias também que chegam são muito importantes para isso. E vocês, mais uma vez, contem sempre aqui com o canal Agromais para difundir um pouco mais nesse trabalho que vocês realizam. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente e até o próximo encontro. Está, Fernando? Obrigado, amigo. Eu só queria deixar o endereço do site do Instituto para quem quiser assistir o seminário no dia 26. no Instituto Fora do Futuro, ponto org. Está bom? É, tu está aí. O site está aparecendo na tela, www.fora-do-futuro, ponto org.br. Fernando, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, Tiago. Eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau. A gente...